Acabe com um lag na sua gameplay, baixe no ping gratuitamente e teste por 7 dias. Rei dos coins, diamantes com os melhores preços e toda a confiança que você já conhece. Salve rapaziada, suavidade? Gordonha aqui mais uma vez e hoje eu estou trazendo aqui uma hunt que está sendo muito pedida aqui no canal e é uma das hunts que estavam faltando de Orebound, que é a hunt de Bedrill. Essa daqui é uma hunt que a gente faz em Cerulian e eu não recomendo muito para Orebounds essa hunt, até porque a gente disputa já com o Volcanic e com o Injon e a rotação de pedra de Orebound está incompleta. Então não é uma hunt que eu recomendo muito, mas é mais uma das hunts possíveis de fazer de Orebound. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com seus amigos e solta aquele like que isso ajuda demais o canal do Gordo. E caso você ainda não seja inscrito nas outras redes sociais, cola lá, é twitch.tv.com.br Lá eu faço lives de segunda a quinta a partir das 8 da noite e facebook.com.br É lá que você fica sabendo das novidades do canal. Bom, esse daqui é o primeiro lure da hunt, normalmente a gente está vindo ali do lado direito. Aqui apareceu para vocês um lure de 6, porém dá para fazer um lure de 7, às vezes até de 8 nesse local aqui. Depende do quanto você consegue tancar aí com o seu Shiny Golem. Esse próximo lure aqui é um lure mais simples, é um lure de 5 bidrills. Se você está fazendo essa hunt de Volcanic ou de Windion, que o Shiny Fearow e o Arcanine aguentam bem mais porrada, você pode fazer esse lure aqui, estender esse lure até o próximo e fazer um lure de 8 ou um lure de 10. Mas, isso é mais recomendado, fazer level um pouquinho mais alto e claro, se você for desses clãs, o Ingeon ou Volcanic. Com o Mourebound, eu divido esse lure em 2, então aqui a gente transforma em 2 lures de 5. Faz um lurezinho de 5 ali embaixo, mais um lurezinho de 5 aqui em cima. Música Bom, esse próximo lure aqui é um lurezinho de 7, e eu estou testando um meta, entre aspas, uma gambiarra ultimamente, de usar o Crustle como um segundo off-tanker de pedra. Eu estou testando ele em algumas hunts já e está funcionando até que bem por ter o T1H, né? Porque o dano que vai faltar no Crustle, o T1H tem de sobra. Então, você faz o lurezinho aqui, é bem linear esse lure, anda um pouquinho para cima, puxa as de cima, vir aqui para baixo, lure a última de baixo e faz o lurezinho de 7, safe do safe. Já esse próximo lure aqui, é um lurezinho de 6, você puxa essas 4 bidrills aqui de cima e desce reto pelo corredorzinho. Às vezes você consegue fazer até um lure de 7, dependendo de como tiver a hunt. Também, bem tranquilo, full combo, safe do safe. Música Esse próximo lure é aquele primeiro lure que aparece no vídeo, a gente está vendo ali debaixo, do lado direito, né? E é um lurezinho de 7, basta você descer reto aqui e vir para a esquerda, para o golem exatamente nesse esquema e puxa a última bidril com o corpo para fazer um lurezinho de 7. Safe do safe também, não tem muito segredo, é uma hunt bem linear de se fazer. Aqui nessa hunt, o meu shiny golem está mais 70 de def 6, eu tenho um rampardus de mais 50 de ataque 6, o golem e o omastar estão mais 50 também de ataque 4, e o shiny rampardus mais 70 de ataque 7. O meu crust, ele está aqui só para cumprir tabela mesmo, ele está com um def 3 humilde. Como a rotação de pedra está incompleta, vocês vão precisar aí de pokémons of clan para poder caçar aqui, caso vocês não tenham T1H. Eu recomendo Arcanine, Nine Tails e shiny Nine Tails para completar aí o seu time. Para essa hunt aqui, eu costumo utilizar a Loomberry, para não tomar misa, obviamente, né? E a berryzinha de inseto. Então, aqui não tem muito segredo de berry também para você usar. E eu tenho o disco 3, o que geralmente adianta bastante aqui a minha rotação, principalmente pelo fato de estar usando aqui o Crustle. Como eu estou level mais alto, eu consigo fazer essa gambiarra, eu estou usando aqui o Crustle como um segundo off-tanker, e isso, com o disco 3, isso ajuda muito a minha rotação. E no meu device, eu tenho o Crit Set. O que? Você já está morto. Eu morri aqui de tonto, porque eu estava sem Citrus Berry, e eu não estou muito habituado com essa Mega Bedril, então ela simplesmente fumou o meu Golem, véi. Fumou o Golem. Mas vocês que caçam aqui, ou pretendem caçar nessa hunt, tomem muito cuidado com a Mega Bedril. E andem sempre com Citrus Berry no seu Pokémon, porque a Citrus Berry é bem mais barata que a Blazer, acredite. E esse daqui foi o resultado de uma hora de hunt aqui nas Bedril. Vocês estão vendo aqui que 498k a hora, lógico, considerando uma shard, está dando 432k ali do lado, porque eu fiquei um pouquinho mais que uma hora, porque no meio da hunt eu precisei sair para levar um Pokémon para uma agronha, que eu tinha esquecido no meu depote, ele precisava usar. Mas vocês podem considerar nessa hunt uma faixa de 300k a 350k a hora. Lembrando que eu também usei o Crustle como segundo aftanker, e como eu tenho o disco 3, isso ajuda um pouquinho no meu profit final. E esse daqui foi o nosso vídeo de hunt de Bedril. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho